E aí, pessoal, mano, beleza? Aqui quem fala é o Cotinho aqui e, rapaziada, mano, no vídeo de hoje estamos aqui para simplesmente, meus amigos, cara, hoje a gente vai reaproveitar aquele trio que foi insano, tá? Infelizmente, a gente não jogou muito com ele naquele vídeo porque a EA decidiu sacanear com a gente esse trio aqui maravilhoso de Ronaldinho, Ronaldo e Neymar, que, mano, sinceramente, joga muita bola, tá? A primeira partida eu joguei mal e a segunda partida simplesmente a Donnie não deixou jogar, né, cara? Mas beleza, velho. Hoje a gente vai terminar e vai fazer a seleção completa do Brasilzão da massa e bora ver como vai ficar. Lembrando a vocês que é a minha opinião, tá? Os jogadores que eu vou contratar aqui são os melhores para mim, na minha opinião, e eu queria que vocês deixassem nos comentários qual é a sua seleção no Brasil que tem dentro do FC Mobile, beleza? Então bora começar essas contratações aqui pelo nosso queridíssimo goleiro, velho. Ó, a gente vem aqui em posições, seleciona goleiro e seleciona o país, né, do Brasil, beleza? Então tá aí, velho. Entre essas opções de goleiro que a gente tem, sinceramente, eu prefiro mais o Ederson, sabe? O Ederson, ele vem sendo titular aí há muito tempo e não sei se vem provando, mas eu acho, assim, que eu vou de Ederson pela questão. É assim, né, velho? O Ederson, ele tem história com o Brasil, querendo ou não, né, rapaziada? Ele não é um goleiro ruim, sabe? E o Ederson a gente não consegue ver tanto porque o Ederson sempre é titular. Então, acho que mesmo eu preferindo o Ederson do Manchester City, na seleção do Brasil, eu acho que eu vou de Alisson porque eu quase nunca vejo o Ederson jogando pela seleção, beleza, rapaziada? Então vamos lá, 28 milhões no nosso queridíssimo Alisson com três níveis, tá? Com três níveis aí essa lenda, beleza? Lateral direita é indiscutível, tá? Eu sei que Carlos Alberto foi um lateral incrível, ganhou até taça, como vocês podem ver aqui, ó, pela foto aqui dele, mas pra mim o melhor lateral de todos os tempos, não só do Brasil como do mundo, é o Cafu, e não tem outra, meu parceiro. O Cafuzão vai ser o nosso lateral direito sem discussão, tá? Vamos estar lançando aqui ele, 53 milhões mesmo, porque é disparado o melhor lateral, na minha opinião, direito, beleza? E lateral esquerda também não tem opção, cara, Roberto Carlos, sem dúvida, meus amigos. Se você tem outra opção, deixe nos comentários, cara, mas pra mim não tem como. E, aliás, quem disputa com o Roberto Carlos é o Endel, velho, é o Endel! Quem que preferiu o Endel no lugar do Roberto Carlos? Eu acho que não tem muito sentido, não, né? Mas aí vai pela sua opinião, eu prefiro muito mais o Roberto Carlos, beleza? Vindo pela zaga, rapaziada, a gente, primeiramente, vai com o Lúcio, velho. O Lúcio é um zagueirão, jogou na Copa de 2002, se não me engano, tá, rapaziada? Insano demais. E a gente vai contratar a cartinha dele aqui, ó, Diger 98, tá? Eu poderia contratar essa de 97, mas a Diger 98 tem um design bem mais bonito, né? Então vamos pelo design aqui, mano, vamos pelo design, que a cartinha dele é muito top, beleza? Vamos, então, contratar aqui o Lúcio, e show de bola, beleza? Como segundo zagueiro, a gente vai com o Marquinhos. Sinceramente, na minha opinião, eu colocaria o Thiago Silva. Thiago Silva, acho que foi um bom zagueiro pelo Brasil, mas como não tem ele no nosso queridíssimo FC Mobile, eu vou com o Marquinhos, que foi o companheiro do Thiago Silva, beleza, rapaziada? Então, vamos selecionar aqui o Marquinhos, 32 milhões e 500, o nosso segundo zagueiro, beleza? Agora, vamos para o meio campo. Para mim, o melhor volante do Brasil, mesmo o Ramires ter sido um bom volante, o Casemiro, sem dúvidas, é o melhor volante, cara. Na minha opinião, o Casemiro é, sim, o melhor volante, sem discussões, beleza, rapaziada? Vindo aqui pela MC, né, rapaziada? Simplesmente, aqui não teve nenhum que me chamou atenção, por incrível que pareça. Claro que tem o Sócrates, é muito bom a cartinha dele no FIFA, é, mas tem dois caras que superam o Sócrates, em minha opinião. Lembrando, o Casemiro eu não comprei, porque eu já tenho o Casemiro, mas ele está no nosso time oficial, tá? O Sócrates vai ficar de fora, porque os dois novos jogadores que vão vir pelo meio campo são o EMEI, que é a carta do nosso queridíssimo Zico, tá? Que o Zico, para mim, jogou muita bola também. Não assisti jogar antes, que fala, nossa, mas o Zico é de 80, coisa, você não viu jogar? Eu não vi mesmo, mas, mano, tem vídeo dele no YouTube, ele velho, batendo as faltas, cara, que incrível. Então, o Zico jogou muita bola, tem vídeo dele no YouTube também, quando ele jogava bola, então, ele vai ser o nosso contratado. E honrando também os flamenguistas, hein, meu querido? Honrando aí os flamenguistas, beleza? Vamos estar contratando aqui o Zico, então. Colocar aqui uma ordem, show de bola. E, para finalizar, a gente não poderia deixar de fora o nosso capitão, que é o Pelé, velho. Não tem como, cara, fazer uma seleção do Brasil com os melhores de todos os tempos, em minha opinião, e não colocar o Pelé, seria um crime, beleza? Então, o Pelézão está aí também sendo contratado para a gente. Poderia colocar o Kaká? É uma boa opção, mas não se compara ao Rei Pelé, beleza, rapaziada? Então, no fim, esses são os novos sete contratados que vai chegar para a nossa seleção do Brasil, e a gente vai estar testando em game. Rapaziada, então, está aí comprado todos os jogadores da seleção do nosso Brasa, e bora recolher todos eles aqui, né, meus manos, para formar o nosso elenco, beleza? Então, está aí, gastamos 429 milhões de Coins, mais 200 dos dois atacantes lá, né, rapaziada? Que foi no vídeo passado, ou retrasado, nem lembro mais. Então, dá 600 e pouco que a gente gastou nessa seleção do Brasil. 640 mil, né, porque eu tinha 840. Então, bora ver como que vai ficar essa seleção, beleza? Coloca aqui, então, o Alisson. Nas laterais, como eu falei para vocês, eu não tenho dúvidas, é Cafu e Roberto Carlos, para mim, os melhores laterais de todos os tempos, tá, rapaziada? Se você tem outra opinião, eu já falei também, é só deixar nos comentários. Na zaga, velho, vamos estar colocando o Lúcio e o nosso queridíssimo Marquinhos, tá? Vamos vir aqui com o Marquinhos pela direita. É, os dois chutam ali com a direita, né, mano? Então, vai assim mesmo. E para finalizar, no meio campo, a gente vem ali com simplesmente 2MI, né, rapaziada? Só que são dois jogadores magníficos. Primeiramente, o Rei Pelé, né, vindo pelo lado esquerdo, já que ele chuta com a direita. E pelo lado direito, vem ali o Zico, já que ele é ambidestro, beleza, rapaziada? Então, tá aí a nossa seleção do Brasil, que sinceramente, tá coisa linda, tá muito lindo mesmo. Ainda mais esse mais bonito, se todas as cartas fossem desse jeito aqui, que esse design é maravilhoso. E agora, só falta a gente testar esse time game para ver o desempenho. Puxamos aqui a nossa partida para testar a seleção do Brasil, meus amigos. E bora ver como vai ser o desempenho, cara. Simplesmente falta uma partida para a gente chegar em lendária 3, né, cara? Agora que lembrei, mano, que seleção linda, cara. Na moral, rapaziada, é muito lindo mesmo, né, velho? Ainda mais esse design do Brasil, cara. Deixa tudo mais magnífico ainda, né? Infelizmente, como eu falei naquele vídeo lá também, não temos a logo do Brasil. Mas a gente vai usar do Palmeiras mesmo, né? Que é um time brasileiro para estar representando, beleza, rapaziada? Então, vamos lá, hein? Olha isso, olha o Brasil, já com fenômeno. Rapaz, já está querendo buscar gol. Brasilzão com ele, olha o Bruxo! Caraca, meu irmão, já começamos bem demais, rapaziada. Ó, 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 igual o Bruxo, mano. Você é louco. Bruxão joga demais, rapaziada. É por isso que eu falei para vocês, cara, dá dó de não contratar o Vini para jogar, velho. Mas olha isso, mano. Olha que finalização espetacular do Bruxo, mano. Não tem como, velho. Joga muita bola e é o nosso ponto esquerdo aí, beleza? Vamos continuar a brincadeira, ó. O cara vem vindo com o Bellingham. Tenta achar espaço ali por cima. O cara vai com o Stele. Opa! Que não foi tão legal. Mas, pelo menos, Casimiro deu uma salvada, né? O cara vem vindo com o De Bruyne. Trabalha a jogada Sané. Vindo com o Foden. Pelo meio. Toca no Sané. Agora é Roberto Carlos. Seleção do Brasil não está para brincadeira, não, hein? Ronaldinho Gaúcho ali meio que faz uma recuperação tranquila. Vamos ali, então. Roberto Carlos. Trabalha a bola com o Pelé. Pelézinho com o Ronaldinho. Olha o Ronaldinho. Já deixou no Pelézinho. Que deixou no Fenômeno. É falta? É falta, Juizão. Opa! Que aqui quem chuta, quem chuta. Fenômeno na bola. Não tem outra. Ó, ó, ó. Meu amigo. Cara, a Seleção do Brasil joga com classe, rapaziada. Você está louco, mano. Incrível demais. Esse Ronaldo nem se fala, velho. O que ele joga de bola. Ó, ó. Ó que execução perfeita, velho. Mano. Outro patamar, rapaziada. Coisa linda, então. 2x0. E agora que eu percebi que o cara é corintiano, mano. É Palmeiras vs Corinthians. Que é clássico ainda, cara. Que isso, velho. Imagina se o cara tivesse, tipo, usando o time da Argentina ainda, cara. Nossa Senhora. Eu sei clássico atrás de clássico, rapaziada. Mas vamos para o jogo. Ó, o cara vem vindo ali. Com o Belly, mano. Nossa partida vai na classificação para o Lendária 3. Jogou bem, tá? Esse lance dele, velho. Que visão de jogo absurda para o Sané. E bem colocado o chute, mano. Foi ali. Achou espaço. Viu o Sanézinho passando. Sem dificuldade. Foi lá. Lançou no canto. E deixou o placar em 2x1. Deixando a partida mais complicada para a gente. Mas vamos para o jogo, ó. Olha o Pelé. Vindo com o Roberto Carlos. Já deixa o toque ali no Ronaldinho. Viu passando o fenômeno. Hum. O passe não é um dos melhores. Olha o Foden. Trabalhando a jogada com o Belly. O cara vai tentando achar espaço. Tranquilo. Sem velocidade. Sabe que ele não precisa acelerar o jogo por agora. Ainda tem bastante tempo. Olha o Foden. Vindo ali com o Hazard. Tentando achar espaço. Tocou ali por cima no Cavaracistelli. Roberto Carlos faz uma recuperação maravilhosa. É com ele. Ronaldinho. Já deixou no Ronaldo. Com o Ronaldinho novamente. Nele que já marcou o primeiro gol do jogo. Olha o Ronaldinho. Querendo buscar mais. Vai tentar fazer pinta. Foi desarmado. Mas ainda é escanteio. Temos esperança de tentar buscar mais um golzinho. É ele. Roberto Carlos. Quem sabe vai tentar lançar aqui tranquilo. Eu sabia que não ia dar certo, mano. Eu sabia que não ia dar certo. Mas mesmo assim eu tentei. E é fim de primeiro papo, rapaziada. Cara, 2x1. O jogo está legal. E vamos tentar buscar nesse segundo tempo alguma coisa melhor. Beleza? Vamos lá. Estou falando com tanta frequência que até deu uma puxada aqui, velho. Mas vamos lá. Sanézinho. Atrapalhando a jogada. Vindo com o De Bruyne. Vai estar ali com o Foden. Olha o Bellingham. Faz o toque. A gente consegue fazer a recuperação. Alisson com o Lúcio. Cafuzão da massa. Já deixou no Ronaldo. Que isso? Aí não, cara. Aí não, velho. A gente precisa buscar resultado aqui antes de... Mano, se eu vacilar, esse cara vai empatar o jogo, velho. Então tenho que buscar resultado aqui antes dos 70 minutos, cara. Um 3x1 aqui para facilitar a nossa vida, velho. Ia ser bom, hein? Olha lá o Marquinhos. Faz boa interceptação. É com ele. Alisson. Sobrando para o Cafu. Vindo com o Zico. Trabalhando a jogada. É ele mesmo. Sobrou no Ronaldo Fenômeno. Já fez o toque ali com o Ronaldinho. Acabou perdendo a posse. Aqui fica um pouco complicado. Martínez. Trabalhando a jogada com o De Bruyne. Ele que está na zaga. Com o Xabi Alonso. Já está o 72. A gente já tinha que ter buscado mais um golzinho. Ele vai complicando um pouco para a gente. Para não deixar a partida totalmente fácil. O primeiro tempo, cara, foi até de boa. Agora no segundo tempo, a posse de bola está totalmente do adversário, velho. Ele não está deixando fácil aqui para a gente, ó. De Bruyne. Vai trabalhando a jogada. Vindo com o Sané. De Bruyne novamente. Olha o Belleran. Conseguiu achar um toque espetacular no Foden. Sorte que a gente está fechando muito bem esse meio campo. Para não deixar espaço. Grisma vai tentando ali pelo meio. Com o Cavaraxtelli. Belleran novamente. Trabalhando a jogada. Estamos tentando marcar todos os cantos possíveis. Ele consegue achar um espaço. Olha o Kazimiro para fazer a recuperação. Não deu muito certo. Ele vem com o Hazard. Cafu faz a recuperação. Quem sabe a hora é agora. Quem sabe a hora é agora. Não. Não, velho. Era a hora da gente tentar puxar um pique com o Fenômeno. Para cravar de vez a vitória, velho. Eu sei que a gente ganhou. Foi bom. Foi boa partida. O Mano jogou bem para caramba. Inclusive, velho. 70% de posse de bola, cara. Mano do céu. O cara não estava para brincadeira não, rapaziada. Só que, velho. Queria muito aquele pace com o nosso Fenômeno, velho. Ia ser top demais, rapaziada. Mas não foi dessa vez. Então, está show de bola. Vamos para a segunda partida. Para testar ainda mais essa seleção. Beleza, rapaziada. Puxamos mais uma partida. Dessa vez já estamos em lendária 3, cara. Vamos contra um cara com a logo do Barcelona. Novamente com a nossa seleção do Brasil. Bora ver se a gente vai ter outro desempenho interessante. Igual foi na partida passada, né, velho. Estou vendo um pouco de lagação aqui. Não é tão legal, não, hein. Não é tão legal, não, hein, velho. Espera que a partida tenha rodando liso. É difícil, rapaziada. Mas, se pá, eu acho que vou ter que procurar outro espelhador para o contador, hein, mano. Vamos ver esse começo aqui. Se vai travar? Nossa, parece que todo começo, assim, dá uma travada, né. Eu estou olhando a tela ali, olha o que está gravando. E até perdi a posse da bola, né. Mas vamos para o jogo. Pelo menos agora eu acho que vai travar menos. Porque é só aquele comecinho ali que trava para caramba, né. Roberto Carlos. Vai trabalhando a bola ali com o Ronaldinho. Vem com o Ronaldo. Sobrando com o Roberto Carlos. Já deixou no Ronaldinho. Consegue fazer ali o toque para o Pelé. Volta ali a bola tranquilo com o Casemiro. Tenta achar espaço. Já fez o toque no Fenômeno. Olha o Zinho. Meu Deus. Vamos! Rapaz, eu ia ficar assim, mano. Como assim eu perdi esse gol com o Fenômeno? Mas o Zico estava lá para salvar, velho. Olha isso, mano. Giro espetacular. Era só ter feito o gol e simplesmente eu perdi a chance. Sorte que o Zico estava lá e marcou o golaço, rapaziada. Mano, abrindo o placar então em 1x0 para a gente logo no comecinho. Isso é espetacular, hein, mano? Travando o começo ali. Pelo jeito, de novo. Mas vamos lá. Casemiro. Trabalha jogada com ele. Neymar. Faz o corte. Já viu o Casemiro passando. O que já deixou no Fenômeno? Puxa ali um Dible. Olha o Fenômeno. Já puxou ali na finta. Sobrando no Ronaldinho. Olha o Alisson. Caraca, rapaziada. Mano, está com o Alisson de goleiro, hein? Vamos lá. É com o Zico. Consegue fazer a recuperação ali do nosso zagueiro. Já deixou no Ronaldo. Com ele agora, Casemiro. Faz aquele corte. Viu ali o Ronaldo passando. Tenta achar espaço. Puxou ali um chute colocado. Não foi bem executado. Vai tentando um ataque agora com o De Bruyne. Tentando puxar o meio. Faz o toque pelo lado no Bezema. Esse é perigoso na finalização. Deixou ali para o Cristiano Ronaldo, que é mais perigoso ainda. Olha o Cafu. Não é à toa que ele é o melhor lateral direito do jogo. O que é isso? Boa. Tranquilo para o Alisson. Dá para agora tentar buscar um contra-ataque. Vindo com o Fenômeno. Já deixou no Ronaldinho, que viu o Fenômeno. Que deixou ali no... Se bem que eu não sei. Eu acho que o Neymar estava impedido, né? Estou achando isso, rapaziada. Mas se chega no Neymar e ele puxa um pique ali, acabou. Acabou totalmente o jogo, velho. Você é louco. Olha o Fenômeno. Consegue fazer um libre. Tenta tocar ali na frente. Não deu muito certo. Consegue fazer a recuperação ali. O Valverde vai tocando pela frente com o Benzema. Tentando achar espaço com o Cristiano Ronaldo. Faz o toque ali. Foi desarmado pelo nosso Marquinhos. Roberto Carlos já deixou aqui com o Casemiro. Deixou agora com o nosso Fenômeno. Não, Iê. Não faz assim, Dona Iê. 1x0 para a gente. Estava no ataque. Queria ter puxado mais um lance. E a Iê finaliza o primeiro tempo. Mas vamos lá. Pelo menos a gente está vencendo esse primeiro tempo. Olha. Que isso. Isso aqui que eu chamo de fair play, rapaziada. Viu que o jogo foi sacando. Toma o fair play também de volta. Olha isso. Isso que eu chamo de entregada, rapaziada. Meu Deus do céu. O Alisson salvou demais, mano. Depois dessa entregada que a gente tentou fazer aqui, velho. Que foi doideira. Alisson faz aquela salvada incrível aqui para a gente, hein, velho. Hum. Aí eu bobei também, hein. Oh, estou tentando entregar esse jogo, rapaziada. Só pode, mano. Olha esses toques que eu estou fazendo, mano. Não tem nem sentido, cara. Mas vamos para o jogo. Olha. O cara tem o Thiago... Ah! Agora que eu lembrei, velho. Eu tenho o Thiago Silva 9x4, rapaziada. Poderia ter contratado a cartinha dele. Só que eu tinha me esquecido, velho. Tinha até esquecido que tinha lançado ele fim de uma era. Mas vamos para o jogo, ó. Olha o Ronaldo. Ele que é aqui que... Mano, ele sabe o que faz. Olha o fenômeno. Olha o fenômeno. Hum! Na hora de tirar um 10, foi desarmado. E acabou perdendo a posse, hein. Cristiano Ronaldo tocou ali. Acabou perdendo também. Vamos com o Lúcio. Trabalhando jogado com o Marquinhos. Quase que o Marquinhos faz cagada. Temos que tentar buscar esse segundo gol aqui. Se não complica para a gente. Di Maria toca pelo meio. Vindo com o Toni Kroos. Trabalhando a jogada agora com o Debrumine. Faz a recuperação ali o Lúcio. Bem demais o nosso zagueirão, hein. Aí vindo aqui o Zico. Já trabalhou a jogada ali com o menino Ney. Que deixou aqui no nosso Ronaldo. Tenta achar espaço. Já faz aquela finta. Tenta o toque ali por baixo. Não deu muito certo. O cara vai tocando ali por cima. Vindo com o Di Maria. A gente consegue fazer a recuperação. Já deixou ali no Ronaldinho. Que agora vai para o Ronaldo. Que acha que ele é finta. Mano, se ele tivesse um giro, velho. O giro faz muita falta para o Ronaldo, rapaziada. Cara, ali se gira. Chutou para o gol. É gol, mano. Não tinha outra. Só que eu estou fazendo essa finta pensando que é giro, cara. Infelizmente, a carretilha está muito nerfada no UFC Mobile. E não dá para utilizar, cara. Ainda mais essa que é muito longa do Ronaldo Fenômeno. Beleza? Olha o Ronaldo. É a hora dele. Já fez o toque no Ronaldinho. Já deixou a finta. Olha o Ronaldinho. Meu Deus, velho. Na hora de tirar um 10 igual o Fenômeno. Perde a finalização. E infelizmente, todas as partidas com a Seleção Brasileira. Fica com apenas um gol de vantagem para a gente. Mas pelo menos a vitória chegou, rapaziada. Deixa nos comentários aí o que vocês acharam dessa Seleção. O que você mudaria, tá, rapaziada? Já deixa o likezão aí. Se inscreve no canal. E essa foi a Seleção que eu consegui montar do nosso Brasilzão. Beleza? É nóis. Tamo junto. Valeu e fui!